Fala rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo de dia pra vocês aqui Hoje a gente vai gravar mais uma lenda aí que vai acontecer nesse mês de dezembro agora pra vocês aqui No Busca Sobrenatural no meu canal, o Chamus Hoje vai eu e o Jefinho conhecer mais um local que passaram pra gente através do Instagram que tá aparecendo aqui Arroba Chamus Demi Me mandaram um texto bem grande galera, até pensei em ler pra vocês Mas o vídeo ia ficar muito grande aqui Então eu vou contar resumidamente aí pra vocês Esse rancho pertencia a um senhor galera, um senhor Ele morava sozinho nesse local, ele não tinha mais ninguém, só morava ele E do lado tinha uma casa, entendeu? E perto dali tem uma vila, esse senhor ele era conhecido por todas as pessoas que frequentam, que moram nessa vila Essa vila ainda existe hoje em dia, mas a casa dele eles não sabem me dizer porque faz tempo que ninguém vai lá, entendeu? Pelo que mandaram na história Falaram a localização e pediram pra gente ir lá galera Porque passa uma estrada na frente, essa estrada também já está abandonada E tem uma estrada ali galera, que antigamente funcionava uma empresa nos fundos Um galpão no final da rua, entendeu? E algumas pessoas passavam na frente desse rancho, na frente da casa desse senhor E um dia perceberam que fazia tempo que ele não aparecia ali fora da casa e nem aparecia na vila Então as pessoas foram lá ver o que tinha acontecido e quando perceberam ele estava morto dentro de casa, entendeu? Ele morreu, não se sabe como, simplesmente foi... apareceu morto As pessoas foram lá atrás dele e encontraram ele morto dentro desse rancho, dentro dessa casa, entendeu? E já faz muitos anos que isso aconteceu Só que esse homem ele era muito apegado com esse lugar Ele... pra ele... esse lugar era tudo, entendeu? Ele cuidava de alguns animais e pra ele era o cantinho dele ali, entendeu? E então, um dia um rapaz, ele estava voltando do serviço, tinha acabado de escurecer Inclusive foi esse rapaz que me mandou a história, pediu pra não ser identificado Ele diz que estava passando na frente do rancho e ele viu uma pessoa lá dentro, espiando pela janela Porque tem janela de vidro, ele diz que tinha uma pessoa dentro do local, de cabelos grisalhos, espiando quem passava na rua Então ele bateu palma e não aparecia ninguém Aí ele resolveu entrar dentro do local e não viu ninguém também lá dentro Então ele saiu desesperado, foi até a vila, contou essa história pro pessoal Essa história acabou ficando famosa no local As pessoas frequentam o local ali pra ver se ele realmente aparece de volta Pra ver se alguém consegue captar alguma coisa Então, a pessoa que me mandou a história acabou descobrindo no meu canal Passou essa história pra mim, me mandou o endereço E eu vou pegar o jefinho e vai a gente lá conferir essa história de perto E ver se ele... se é um ambiente legal Se dá pra voltar à noite aí pra filmar pra vocês E de repente, se vocês comentarem bastante aqui que vocês querem que a gente volte lá à noite E a gente volta aí na próxima segunda-feira e faz um busca sobrenatural aí à noite pra vocês Pra ver o que que acontece se esse homem aparece, se ele realmente espia na janela Pode ser que ele apareça também, pode ser que ele não apareça Porque essas coisas são assim, galera, nem sempre acontecem as coisas, né? Teve vários vídeos aí do busca sobrenatural que eu já gravei aqui pra vocês E que não aconteceram nada Então eu também não posso garantir isso pra vocês, beleza? Então eu espero que você assista esse vídeo do começo ao fim aí Já deixa o seu like pra fortalecer o nosso trampo Se inscreve no canal, você que não é inscrito Porque já sabe, né? Toda segunda-feira tem busca sobrenatural aqui Sete e meia da noite pra vocês Sempre uma história diferente aqui, né? Às vezes a gente faz uns retornos aí também Porque vocês pedem bastante pra gente retornar aos lugares Então a gente volta, né? Eu vou deixar o Instagram do Jefinho aqui que vai gravar comigo lá também Arroba Jefinho Bueno, underline Segue ele lá, galera Segue a rapaziada aí que grava comigo aí o busca sobrenatural Porque sem eles esse quadro não existe, entendeu? Então dá essa força aí pros caras também Seguem eles lá, beleza? Bora lá então Em busca de mais uma história de terror aqui pra vocês Vou voltar aí na sequência já chegando no local, beleza? A gente já tá chegando bem pertinho dela E eu tô bem curioso porque a história que me falaram dela Eu já contei no início do vídeo, né? Pra vocês a história dessa casa que me lembrava no senhor ali dentro Ele mora sozinho E ele simplesmente foi montado no porto, galera Porque aqui só tem a casa dele Só que ele não tem nada aqui, ó Não tem nada, só que apesar dele morar sozinho nesse local Eu não conheci ele na vila que tem mais pra trás lá, entendeu? Uma cidadezinha pequena que tem pra lá Não conhece o senhor, hein? Ou ele ia todo dia pra lá pra comprar Corros pra casa deles, as coisas de alimentação O pessoal começou a notar que de dois, três dias que ele não vinha Que ele não aparecia na cidade E resolveram vir até aqui E encontraram ele morto dentro da casa dele Só que o seguinte Ele tinha sido morto por alguém Por algo muito estranho Fez ele morrer Porque ele tinha marcas no pescoço De alguma coisa violenta que atacou ele Então o pessoal tá achando que algum tipo de ser Alguma coisa sobrenatural Que atacou esse senhor por aqui Que acabou causando a morte dele, entendeu? A morte dele nunca foi explicada pra ninguém Porque isso é uma coisa que já ocorreu há muitos, muitos anos atrás Só que a casa dele ainda tá de pé Então a gente tá chegando ali, galera Vamos ver Se a gente achou algum vestígio ali Será que não foi o lobisomem que atacou o cara? Porque essa história do lobisomem aí, tá, galera? Se daí Dizem que é verídico, tá? Histórias de lobisomem Ataque dessas coisas assim Principalmente aqui que tem muito mato, cara Lugar pra se esconder que não falta Tem muita coisa aqui Imagina isso aqui à noite, bicho Como é que o cara morava aqui sozinho à noite, hein? Nossa Ah, mas tem uma parte que tá demolida aí, hein, Jeffinho Ah, verdade, é Eu achei que a casa era só aquele pedacinho ali Caraca Ah, mas isso aqui vieram mexer depois, hein? A população se revoltou aqui Ah, pode ser Será que dá pra entrar aí? Ó Tem uma porta aí, Jeffinho Será que dá pra entrar aí? É, eu tô na água aqui Será que por lá não dá? Não, não dá Tem que ser aqui Cara, vai lá que eu tô de bermuda Eu não vou É É, vai pisando na manha, né? Não bota o peso de vez Meu Deus Ô, Jeffinho Dá cobertura aí, cara Não, eu tô Tô olhando aqui Tá, tô olhando Cara Eu acho que depois Eles usaram isso aqui como um rancho, tá ligado, Jeffinho? Tá Eu acho que eles usaram isso aqui como um rancho, tá ligado? Depois da morte dele Ele era bem pobrezinho Não tinha condições de É porque é muito grande, né? Tem uma peça pra lá, ó Isso aí, original, não era um rancho Eu só não sei o que é isso aqui, bicho Olha só Ó, Jeffinho Caraca, que cagaço Tu tá chegando aí Mais ou menos Aham, escutei o barulho no mato também Era um pássaro Não, eu já ouvi barulho aí Eu pensei, será que é o Jeffinho? O que será que é isso aqui, cara? Isso é isso que eu tava pensando agora Isso aqui eu acho que era um... Parece coxo de animal, né? Será que ele tinha criação de bicho aí? Ah, ó Exatamente Mas não chegou a ser usado isso aqui não, hein? É, tá bom, né? Não, Jeffinho, mas não é Isso aqui eles foram usar depois Porque ele gostava muito de cavalo Agora tu pescou bem Porque na história que o cara me mandou Ele gostava muito de cavalo É, porque tem certinho dividido aí Os coxos de alimentação aí, ó Pô, isso aqui, na verdade Agora tenho certeza Isso aqui se transformou num rancho, Jeffinho É, ali dentro dá pra ver Que é um rancho? Ei, sabe qual que é o pior? É, sabe o que é o pior? Que o inscrito que passou a lenda Diz que já viu o cara aqui dentro Olhando pra... Olhando assim, ó Olhando pela janela aqui, assim, ó Sim? Tá mesmo, pô, chegou a me dar até um ruim agora Espere, velho É, Paulo, eu também não sei se foi nessa janela Ou se foi na outra Na outra, né? Eu já não posso dizer qual que é a janela? Olha só essa aqui, ó Essa aqui tá quebrada Isso aqui tá louco, isso aqui Tirando a lama do pé Ó, quebrado o vidro aqui, ó Aqui tem um pessoal que trabalha lá também, ó Lá em cima, ó Ele passava aqui pra trabalhar Um dia ele vinha um senhor aqui dentro Aí ele veio perguntar o que o senhor queria Quando ele deu a volta Chegou aqui e não tinha ninguém Sim Aí que ele foi atrás Ah, que tu falou que ele virou o rosto Aí, o que ele tava olhando Ele viu a pessoa Ele foi chegar perto Olhou de novo e não tinha mais ninguém Isso, isso Aí ele foi lá na vila Falou pro pessoal Tem um senhor lá Eu fui ver, não tinha mais nada Eu vi o cara olhando E aí quando eu fui atrás do cara O cara não tinha mais Aí ele falou Não, mas esse senhor já morreu faz anos Aí que foi o... Tá louco, cara Tá louco Vou ter saído aqui, cara Eu acho que pra sair pra cá É melhor do que tu voltar por onde tu entrou É, onde tu entrou é melhor? É, eu acho que é melhor Oi, cuidado que tem prego aí Caraca, velho Bom, galera Feito mais um vídeo pra vocês Espero que vocês tenham gostado Se gostou, lembra de deixar o like Se inscrever no canal aí E pede muito nos comentários Pra gente retornar aqui nesse rancho abandonado Ver se esse senhor aparece pra gente Beleza? Espero contar com a sua ajuda aí Pra fazer com que o nosso canal também seja recomendado Pra as outras pessoas conhecerem E se inscreverem aí no canal Beleza? Forte abraço Lembra de seguir a gente nos Instagrams Que estão aparecendo aqui Arroba, achamos, dê meu, meu E o do Jefinho Arroba, Jefinho Underline Não Jefinho, bueno, underline Não tá certo Eu sempre esqueço o Instagram dele Ferto, galera Forte abraço E até o próximo vídeo aqui Então, valeu E até o próximo vídeo